Meu nome é Manuel Mourin, sou da Facilite Tecnologia, uma empresa pequena de Recife, tem um torno de 50 funcionários e um faturamento de 3%. Nós trabalhamos muito para governo e a gente enxerga esse Certix como uma grande possibilidade de mudança por causa da margem, um diferencial. Como é que o Ministério de Ciência e Tecnologia está trabalhando nisso em relação aos outros ministérios, aos outros governos estaduais e municipais, para que isso comece a ser uma prática? Nas licitações. Então, esse é um ponto interessante que é o seguinte, a gente já conversou com outras agências de fomento sobre a utilização do Certix. É um pouco, nesse momento, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente precisava começar a implementar, começar a utilizar. Nós já fizemos, a pedido do Ministério da Fazenda, todo o cálculo das margens de utilização. Isso já foi entregue ao Ministério da Fazenda, já está pronto. Tem uma deliberação que já está na boca, digamos, para ser regulamentada. A decisão do Ministério da Fazenda é a aplicação da margem e como que essa margem vai ser aplicada. Então, isso já está pronto. Vamos pensar como fazer. Para os governos estaduais e municipais, a gente tem conversado e interagido com outros entes da federação. E, de fato, tem interesse em utilizar o Certix. Mas está todo mundo assim, deixa eu começar para ver, deixa eu certificar um conjunto de empresas, aí sim eu vou vincular as minhas compras ao instrumento. Então, a gente tem uma grande expectativa de que agências de fomento federais e estaduais, assim como governos estaduais e municipais, utilizem o Certix como uma ferramenta. Porque, queira ou não, o uso do poder de compra foi embutido ou inserido no estatuto licitatório, que é o 8666, e ela pode ser replicada pelos estados e municípios. Então, está aberta a possibilidade. Se o Estado quiser utilizar e vincular o uso do Certix, pode fazer, assim como o município. Então, a gente tem uma expectativa que isso aconteça. Ana Paula Lobo, do Portal Convergência Digital. Rafael, faltam dois dias para entrar em vigor e o mercado está muito dividido. Eu queria saber qual é a expectativa de vocês para daqui a dois dias. Qual é a expectativa de vocês de como vai ser essa certificação nesse modelo inicial, porque você faz uma comparação com a Portaria 950, de uma certa maneira. E a Portaria 950 é muito criticada hoje, ainda é muito criticada no mercado. Quer dizer, como é que vocês veem isso e como ficam as multinacionais de software? Quer dizer, como é que ficam essas empresas com relação a Certix? É um pouco diferente, vamos começar. A 950, ela, primeiro, ela tem um conceito que tudo tem que ser desenvolvido dentro do país. Então, ela gera uma amarra, principalmente no caso das multinacionais, que tem seus centros de desenvolvimento que são globais, são cadeias de valor global. E isso é complicado para elas muitas vezes, porque elas fazem um pedaço em vários países, um outro pedaço em outro e, às vezes, agrega aqui no país. E para a 950, isso não seria válido, o que é diferente no caso das Certix. Mas ainda sobre a 950, interessante, de 2006, quando a Portaria foi editada até hoje, foram certificados aproximadamente 190 produtos de hardware. Desses 190 produtos, ocorreram seis reprovações. Essas seis reprovações, duas de multinacionais e quatro de empresas brasileiras. É bom afirmar isso. Apesar das dificuldades de utilização da 950 para grupos que utilizam de desenvolvimento numa cadeia global, ela ainda é um dos instrumentos mais discutidos na hora de vincular o uso de um poder de compra governamental, por exemplo, a necessidade de se dizer que aquele produto tem tecnologia nacional. Então, a gente vê diversas áreas, o Ministério da Fazenda, solicitando que criassem ou anulassem portarias 950. Mas isso é muito difícil para muitos setores. No caso de software, isso é diferente. Um pedaço pode ser feito fora do país e um outro pedaço dentro do país. O que precisa, de fato, é, aquilo que o Cláudio mostrou, agregar aquelas competências tecnológicas e corretas dentro do país. Então, é o debate que o debate é dividido por duas situações que nós enxergamos. Primeiro, tem multinacionais que apoiam o país. Por quê? Geralmente tem um tecido produtivo de desenvolvimento de P&D grande no país. Então, elas enxergam a oportunidade disso. Já tem outras multinacionais, obviamente, que têm apenas representações comerciais no país. E é óbvio que elas enxergam isso como uma possibilidade futura, apesar da Certix só da margem de preferência, ou margens adicionais. Ela não veta que uma empresa multinacional que não tenha Certix participe de um sertão. Ela dá só uma diferença de possibilidade de cobertura de preço daquele produto que detém a tecnologia nacional. Então, isso, às vezes, divide um pouco. E o primeiro item? O segundo item, que às vezes causa um pouco de... O que eu pensei por parte de algumas empresas é na implementação, que é a fase que nós chegamos agora. E que isso é natural. No processo novo, é natural que haja uma certa insegurança da sua aplicação, uma vez que foi construído em cima de um modelo. Esse modelo foi testado em mais de 40 empresas brasileiras, de diversos tamanhos. Depois, ele foi testado em 45 micro e pequenas empresas brasileiras em diversas regiões do país. Por quê? Porque você tem um modelo, um modelo como engenharia de sol, você tem um conjunto de evidências. E esse conjunto de evidências, você não pode dizer que, ah, para comprovar esse item, você obrigatoriamente tem que apresentar esse atestado. Você não tem uma relação tão direta assim. Você precisa abrir as possibilidades para comprovar aquela evidência. Então, por isso que tem uma certa, talvez, insegurança do mercado ainda, é dar, nesse segundo bloco, na implementação. Como é que vai se dar essa implementação? Será que, de fato, eu vou conseguir me certificar? O conjunto de evidências vai ser válido quando eu passar por uma entidade credenciada? Porque a gente enxerga como natural, uma vez que é um processo novo. Então, ele vai ser, ele é fruto de um grande acompanhamento. Não é à toa que, nesse conselho normativo, tem vários órgãos de governo envolvidos com a temática. Você tem as entidades empresariais que vão acompanhar. Foi criado também um duplo, já que nós estamos falando de, não é a mesma coisa de embargos e infringências, duplo grau de jurisdição. Duplo grau é igual aqui. Você tem um conselho recursal, que as empresas vão poder administrativamente recurrir. Exatamente para quê? Para evitar que, às vezes, uma subjetividade de um avaliador possa atrapalhar o atingimento das evidências daquela empresa. Então, ela pode recorrer administrativamente. Então, isso tudo cria uma lei de governança para que o alvo seja muito bem acertado. Então, eu atribuo a essa questão agora de divisão do mercado, como você colocou, não é nem ter um bem de divisão do mercado, não é um pouco o primeiro bloco, aquelas empresas que têm interesses comerciais e têm desenvolvimento, e aquelas empresas que não têm. E o segundo, na própria implementação, o que a gente acha é que, roubando a chave uma vez, o modelo rodando uma vez, vai ser bastante tranquilo de dar ali os benchmarkings e dar maior tranquilidade na implementação para o mercado. Rafael, como pessoa que já esteve envolvida no desenvolvimento de software durante muito tempo, eu acho que, ainda que o Programa Brasil tenha faça a previsão que você está comentando das multinacionais, acho extremamente complicado. Um, você destrinchar o que é software, dentro de um software multinacional, o que é nacional e o que não é. Segundo, uma isonomia incômoda, inconveniente às multinacionais, que está sendo dada e que não deveria ser dada. Correto? Não, eu não acho. Eu acho que o Leandro pode até dizer que isso não é... O primeiro bloco não está tecnicamente acurado, a afirmação. Acho que o Leandro vai poder falar um pouquinho mais. Essa questão da isonomia, porque é uma indústria que ela é global. E é difícil, às vezes, ter empresas brasileiras que têm centros de desenvolvimento fora do país, ou pedaços do seu produto que são desenvolvidos fora do país. Então, não é só dar multinacional, porque eu não consigo, primeiro, do ponto de vista legal, diferenciar uma da outra. Porque quem tem CNPJ brasileiro pode pleitear todos os incentivos de uma empresa brasileira. Isso é um ponto legal, jurídico. Segundo, também, jurídico, é que a autorização, no aspecto macro legal, que nos é dado para aplicar a Certix, ele já vem, os conformes que dizem o seguinte, eu preciso trabalhar na diferenciação no nível do produto. Eu não posso diferenciar numa licitação uma empresa A de uma B. Não, a licitação é no produto. Então, o foco é no produto. Então, esse é um segundo ponto, que restringe essa distinção que foi colocada. Mas o que é interessante que o clima pode dizer? Como é que você também cria essa isonomia, digamos, no campo da competição, olhando indicadores de tecnologia e indicadores de desenvolvimento feitos no país? Ou seja, precisa agregar aqui dentro. Se não agregar aqui dentro, você não tem como atingir todos os motivos e benefícios que estão sendo desenhados pelo governo. Isso tanto para empresas multinacionais, quanto para empresas nacionais. Nós vivemos as duas realidades, porque é uma cadeia global. Acho que o clima pode falar um pouquinho da área. Bom, a questão do nacional ou internacional, quer dizer, aquilo que o Rafael falou já vem da Constituição, né? E quando nós olhamos para dar um certificado para o software, nós olhamos a forma que o software é feito, a gente consegue ter uma segurança maior de que há um desenvolvimento de competências aqui no país. Então, a gente ainda fica olhando o código, quantos por cento do código foi feito aqui, foi feito lá. A gente identificou quais são os pontos que dão uma autonomia tecnológica maior para o país, que é uma capacidade inovativa, que está fazendo a geração de negócios espalhada em software. Então, com isso a gente consegue ver se está gerando competência no país. Quer dizer, a gente saiu daquela coisa de, ah, o código, quantos por cento do código foi feito aqui, né? A questão da competência de arquitetura, sobre os requisitos, a competência de requisito em torno do modelo, muito ligada a isso, quer dizer, onde está o poder de decisão? Quem que decide o que vai ser feito ou não? Quer dizer, ele está aqui dentro, tem uma geração de competência sobre esses requisitos, ou está sujeito a uma estratégia de fora? Então, a gente foi buscando essas várias coisas, todas elas vieram de alguma experiência que a gente olhou na prática. O problema é o mesmo, quer dizer, quando a gente começou, era bastante complicado, nós tentamos trabalhar para transformar isso em coisas um pouco mais simples, para poder ser avaliado. e por isso que a gente precisa monitorar, para a gente ver o quanto que isso está, esse trabalho, a gente está com confiança grande no trabalho, porque tem muita gente envolvida, muitas conversões comunitárias, muitos cuidados, a gente aprendeu bastante nesse caminho, de pessoas sugerirem, não vá por aqui, vá por ali, mas agora nós temos que rodar. Então, essa é a expectativa aí. Lembrando que ele tem um conjunto de indicadores de avaliação grande. A gente, a CEPIM, recentemente, a gente tem uma necessidade sempre de lançar um programa e ter um conjunto muito exigente de indicadores de avaliação. Nós estamos fazendo isso com o Startup Brasil, com todas as iniciativas do programa. E o próprio Certix tem um conjunto também de indicadores que vão avaliar como essas empresas estão se comportando, quais licitações participaram. A gente, de fato, também vai construir para facilitar o acesso dos CIOs aos dados das empresas que processam em produtos certificados, Certix, o que eu estou chamando de Portal de Software Brasileiro, que ali nós vamos publicar não só ao Estado do Diário Oficial, mas também uma busca, uma consulta rápida para que qualquer CIO de qualquer nível, em termos de esfera governamental, possa acessar essas informações de uma forma ampla, rápida e restrita. Posso fazer uma pergunta? Claro. Mas acho que o Benito estava... Não, 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 deixa. Obrigado. É muito rápido, é simples a pergunta, até porque eu ignoro grande parte do Certix, o que conheço, conheço, da minha curiosidade de pesquisar em sistemas. Mas a dúvida é o seguinte, o que efetivamente vai ser avaliado, vai ser certificado? A empresa ou o produto? Ou seja, vai ser software a software, ou a empresa é certificada e tudo que ela produzir em um determinado período? Isso era um dos slides que eu não puse aqui. O que vai ser avaliado é o software. O certificado é do software, não é dessa empresa. Então, se uma empresa desenvolve vários softwares, ela tem que certificar cada um deles. O que é que nós pensamos? Bom, é comum uma empresa ter uma mesma base e gerar software que são ou é assim, ou é variações, né? Aí não seria justo de nossa parte, seria melhor para a gente, mas não seria justo de nossa parte ter que certificar todas elas. Então, nós temos alguns casos onde essa empresa é assim, demonstra que ela tem uma base e os produtos delas são tudo inteligentes que ela tem aquela base, ela pode avaliar aquela base só. Porque senão eu teria que avaliar cada forma que ela customiza o ouço em produto. Isso torna mais viável para a empresa. Segundo, questão de versão. Quer dizer, a empresa tem uma versão do produto, é certificada, lança uma nova versão. Então, se essas novas versões não alteram a base, a empresa pode manter a certificação, ela se compromete a se alterar certas coisas drásticas, se a empresa for vendida, se ela perdeu o controle do software, ela tem que avisar a gente. Se ela não avisar, ela está usando mal essa certificação. Mas, a empresa é essa, né? Quer dizer, aí uma diferença com o MPS com o MMI, que avalia os processos de imunidade organizacional. Então, certificado só em nome de um software, não da empresa. O Rafael citou, se levantou aqui a questão da diferenciação do hardware, do hardware nacional e dos privilégios que os equipamentos produzidos no país têm e a estratégia adotada foram insensões tributárias. Insensões tributárias que obrigavam uma contrapartida de desenvolvimento em P&D. Isso foi um modelo adotado. Nós temos críticas, principalmente, à forma que é feito o investimento em P&D, que nós entendemos que não deveria se desenvolver da maneira que se desenvolve, em intramuros, e se muito mais à forma aberta, tendo uma participação maior do mercado. Enfim, isso aí nós não vamos discutir. Esse não é o caso. Nós estamos aqui discutindo essa portaria, essas exposições, essas leis, da chamada lei de informática, que não é bem lei de informática. Agora, eu queria me ater um pouco a questão do software. Eu acho uma coisa muito complexa. Eu estava ouvindo a resposta do Clênio quando o nosso companheiro do Inmetro fez a pergunta se estava certificando a impressa, se estava certificando o produto. Eu, Clênio, você me desculpe, mas eu acho a sua resposta muito simples. Eu acho que a coisa é bem mais complexa. Esse problema de modelo de processo, de empresa, da própria 15504, é uma coisa muito profunda que se discute há muitos anos e que tem opiniões muito contraditórias com relação a esse tema. Quando você olha as 16 evidências, há misturas nessas evidências entre produto, processo e empresa. Quando você diz que a empresa busca, por exemplo, não me lembro bem qual é o termo, mas traduzindo de alguma maneira, ela está buscando inovação, ela está preocupada com treinamento, ela está preocupada com uma série de coisas. Isso é impressa no produto. Então, você mistura, na hora das 16 atributos, há um mix de produto, de processo e de empresa. Eu, pessoalmente, acho que a gente deveria avaliar muito mais. Eu sou muito simpático ao MoproSoft, porque acho que o MoproSoft parte da empresa para chegar ao produto. E eu acho que é o caminho mais correto. Você olhar a empresa e o perfil da empresa e as características dela, até para você chegar a avaliar um produto e o produto acaba sendo um pouco detalhe dentro desse processo. Eu, a pergunta que eu gostaria de fazer seria o seguinte, não teria sido muito mais raçoável que ao invés de procurar desses seis itens avaliados, a gente começasse com uma quantidade muito menor para até ganhar experiência e tentasse, inclusive, não fazer este tipo de mix que tem um índice de avaliação subjetivo extremamente grande. Eu estava brincando hoje, eu estava até falando com o Rafael, que foi uma coisa que foi citada nos cursos que vocês fizeram em Campinas, quando você faz a distinção das empresas pelo seu valor de faturamento, como é que você distingue um grande software desenvolvido por uma pequena empresa e um pequeno software desenvolvido por uma grande empresa? Como é que você faz controle de versões? Como é que você consegue fazer esse tipo de coisa? É muito sofisticado. Eu passei 28 anos da minha vida trabalhando nesse mercado. 28 anos, não é 3 dias. Eu comecei na época do cartão perfurado, entendeu? Com máquina de 4K de memória. Então, já rodei muito a bolsinha na praça. Software é software. Eu usou essa expressão uma vez. Temos que tomar muito cuidado com o que estamos falando. Quem nunca participou em desenvolvimento de software, de fato, quem nunca meteu a mão na massa para saber como é que se desenvolve software, não tem uma ideia do que isso significa. Qual é o sentido da prática que você tem para você chegar ao produto? Como é que você desenvolve o produto? em prateleira, ninguém desenvolve. Ninguém desenvolve produto de software decente numa bancada. Você pode ter uma primeira versão na prática. Depois pode levar para a bancada e fazer algumas melhorias. Mas não se faz em bancada. E quando eu olho a avaliação, eu vejo uma bancada de um laboratório, entendeu? Em que tudo acético, todo mundo vestido de branco e cheio de pinças, entendeu? Buscando as evidências e uma lupa, porque a lupa é importante contrataremos o Sherlock Holmes para poder procurar onde estão as evidências. Desculpa a brincadeira, não é o intuito de não expressar o CETIC, muito pelo contrário, porque a gente tem a vida defendendo tecnologia nacional, indústria nacional, o TI maior é muito importante, ele é decorrente do Brasil maior, a gente acha que é uma mudança de política, de preferência à indústria nacional, a gente aplaude isso tudo. Mas, será que nós deveríamos ser um pouquinho mais modesto e menos objetivos? hoje? Bom, tem vários pontos aí. Bom, a primeira minha resposta foi simples, por causa do tempo aqui, não dá para... A questão do mix, eu não concordo não, quer dizer, a gente teve a preocupação, o que eu mostrei aqui é o rótulo de cada resultado esperado. o que a gente estabelece lá é que a gente vai avaliar como as práticas foram usadas para desenvolver aquele software. Se elas vieram de uma estratégia organizacional ou vieram de uma característica específica daquele software, não é o ponto que nós olhamos. Então, todos aqueles 16 resultados esperados olham o que foi efetivamente o software. Se aparece lá um treinamento, é se formar as pessoas desenvolveram aquele software. Nós não estamos olhando a estratégia ou essa organização que a empresa tem. 16 é muito? É pouco? Não sei. Nós começamos a trabalhar com um número maior. A preocupação nossa é ter um conjunto mínimo que fosse ao mesmo tempo, mínimo, viável da gente avaliar no prazo que a gente percebeu que o mercado aceita ou comporta e que dá essa confiança. Nós começamos a trabalhar com um número maior, diminuímos. Eu acho que esse 16, perto da experiência que a gente e outros grupos têm com outros modelos, não é um pensar em laboratório, que é a empresa que identifica as evidências, ela tem um sistema de software que ela coloca as evidências. Para quem está acostumado a trabalhar com os modelos de capacidade, na 15154, quer dizer, a gente olha só um voando na cidade. Eu falei uma coisa que esqueci no meio da... Depois eu lembro. A questão disso ser polêmico ou não, quer dizer, o que não é polêmico na área de software? Se a gente for escolher alguma coisa que não seja polêmica, nós não vamos fazer nada. porque tudo é complicado, tem algum problema, mas existe uma experiência grande no mundo em trabalhar com esse estilo de avaliação. Existem trabalhos práticos, existem trabalhos científicos na área para ver se realmente isso traduz numa objetividade. O modelo CMM dessa área influenciou a criação dos requisitos do espaço, depois ele adaptou. Quer dizer, nós estamos apoiados num conjunto de boas práticas mundiais e ligados ao mercado. É difícil? É. Eu não vou dizer que é muito mais. Nós estamos trabalhando nessa linha. Eu acho que sim, Benito. É um processo mesmo de construção. Agora, a gente tem que também equilibrar, não dá para ser um laboratório com pinça, mas também não dá para ser a casa da mãe joana. Isso está desorganizado, não tem evidência nenhuma. Você tem que ter um mínimo de critério. Pode, pode ser muito bem sucedido, mas difícil de conseguir monetizar tão bem esse produto com a casa totalmente desorganizada. Vai morrer alguns meses depois. Tem que ter um mínimo, 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 mínimo. E a ideia do clênio é isso mesmo. Você começa com 16 itens e fez essa adaptação para meio pequenas empresas. E a como uma entidade credenciada vai exatamente poder avaliar isso com o CTI da aplicação dessas evidências. De fazer esse ajuste fino. É isso que eu falei. Uma coisa é a metodologia. Outra é o método. É a aplicação. É o dia a dia. E nesse momento é que entra exatamente essa necessidade do equilíbrio. Nem a casa da mãe Joana e nem o laboratório com pinça.